Dois filhos músicos, o Roger no baixo, tu na guitarra. Como é que começou a sua história de música na sua vida? Por quê? Foi... Bom, começou acho que pela paixão dos meus pais pela música, música clássica. Música erudita, em especial. É, isso. Minha mãe até tocava um violão popular. Rainava, sim. Isso. Meu pai dava uma estudada no piano, mas realmente assim, nada demais mesmo. E, bom, eu tinha cinco anos, meu irmão quatro. Começaram no piano? Uhum. Aulas particulares, era uma chatice pra gente. Ele nem sabia... Por Elise, aquelas coisas. Não, até antes disso ainda. Dó, remi, me redó, essas coisas. Quer dizer que a tua formação é clássica, a tua formação musical é clássica. E como é que tu entrou nessa da guitarra? Até hoje, né? Bom, a guitarra foi em 85, eu tinha 13 anos. E, bom, assim, não teve motivo específico. Tu piano pra guitarra direto? É, foi, olha, tô... tô a fim de tocar a guitarra. E ganhei uma guitarra, assim, uma tonante. Não passou pelo violão? Passei pelo violão, mas deixa eu contar, né? É, eu quis a guitarra, tive a guitarra tudo na mão. Só que me disseram, ó, tem que saber violão. Aí eu entrei nas aulas de violão popular, né? Cantar e tocar as a branca, essas coisas. Só que não era. Eu vi que, assim, o instrumento que eu tinha em casa, que era, além do piano, né? Mas a guitarra mesmo, pô, não era som de violão, era distorção, solo, né? E, pô, tinha que ser aula de guitarra mesmo. E tem que passar pelo violão? Não. Pra chegar na guitarra? Não, eu acho que... Eu acho que, assim, ó, hoje em dia, é que muita coisa mudou. Por exemplo, hoje em dia existem professores de guitarra, coisa que na época que eu comecei, que até parece que eu sou muito velho, né? Foi, 85, tinha três professores. Isso que eu vasculhei, assim, a cidade toda. Hoje tem... Não sei, mas, assim, ó, tem uns... 50? É, vamos botar, assim, 50. Eu acho que muito mais. É, ou 100 professores, assim, pra ter uma ideia. Oba, em 10 anos? É, e é claro que, assim, né? Professor, no momento que tu põe um anúncio, tu se autodenomina professor, né? Agora, eu tenho os mais conhecidos e os menos conhecidos. Bom, buscando desenvolvimento. Hoje em dia, eu acho que falta um curso especializado em guitarra, numa faculdade que não tem. Tem de violão, de piano, de violino. Na faculdade de música? É. E não tem a aula de guitarra? Não tem um curso de guitarra específica. Tá de candidatura, tá de repente. É, na verdade, essa é uma ideia, assim, até que eu lancei em... Pra várias pessoas, né? E já falei, né? Se tem, eu tenho as famílias do caso do Pianta. É, tem, não, tem, tem assim, ó, tem academias, tá? Uma academia é um projeto que uma pessoa quer desenvolver e desenvolver, independente de uma faculdade. Quer dizer, faculdade é diploma, é aquela história toda, né? E, pô, realmente, assim, eu busco a minha informação em discos importados, né? Às vezes em viagens que eu faço, porque não tem aqui, a gente não tem, né? Então, agonizada que não tem essa condição, vai em busca, pergunta, né? Por exemplo, eu dou aula, pergunta pra mim, pergunta pra outros guitarristas, né? Que dão aula também. E é o único acesso deles, às vezes, lança um disco, mas no máximo é isso. Objetivando, assim, ó, tu era vizinho do Richard Pabllo, né? Desde criança e tal. Teve uma influência, um, um, outro, que curiosamente tem o Richard e o Filipe, tu e o Roger, quer dizer, duas duplas de irmãos. É, a gente morava, a gente mora, assim, na diagonal, mas é vizinho, né? Praticamente. Desde, Pia? Desde, deixa eu ver, olha, no mínimo uns, sei lá, uns 15 anos. De idade? Não, uns 15 anos. Atrás? É. É, porque tem 15 anos, não é tão fiar, assim, né? É, aí, né? Dez anos de idade, assim, assim. É, eu tenho 23 hoje, então, por aí, né? Mas eu conheço o Richard realmente desde 85. E o influenciou no outro? Certamente, né? Porque, pô... E ele não deixava de tocar na guitarra dele? É. Eu tinha... Eu tava começando na guitarra e o cara... Ah, tinha a guitarra importada e tudo, né? Super. Ficava triafim, mas é aquela coisa, né? Pô, um guizão ali, pra deixar cair e tudo. Tá achando que é só isso? Nada, tem muito mais, olha só. Meu primeiro... Meu primeiro trabalho, né? Eu tocava em bar, na noite. Então, eu juntei uma graninha e comprei ela. Hoje, ela tá bastante modificada, né? Falta... Eu sei onde estão as notas, né? Mas, realmente, assim, tocar teria que ter o treino prático. Bateria? Bateria também. O que mais? Ah, eu sei, assim, eu rolo um sonzinho no baixo, na bateria, tá? Toco, já estudei bastante piano, tá? Uso hoje mais pra compor, né? E o instrumento mesmo principal é a guitarra. Então, ainda toca música clássica? Toco. Em casa, assim, tu gosta? Gosto. Mas, é aquela coisa, assim, eu, realmente, pra tocar música clássica, tu precisa de um bom tempo de estudo específico daquilo. E tu não tem tempo atualmente. E hoje, eu tenho esse teclado que, realmente, não tem nem a sensibilidade de um piano. Quer dizer, pra tocar mesmo, eu prefiro tocar num piano. O teclado, como eu falei antes, eu uso só pra harmonias e alguma frasezinha, assim, que... E aqui, sai ele. E, na verdade, tu tem uma coleção de guitarras. Isso. Tenho 14 instrumentos. Podia mostrar pra gente, né? Aham. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, tá, né, Frank? Vamos mostrar aqui. Pô, tem pouca guitarra por aqui, hein, teu Frank? É, né? Pra que tantas, hein? Bom, na verdade, cada uma tem um som, né? Um timbre. No caso, uma semiacústica, né? Antes, eu até quero te perguntar uma coisa. Quantas guitarras tu tem? Eu tenho 14 instrumentos, entre guitarras e violões. E aqui tem o quê? Aqui... Uma pequena parte do teu patrimônio. Uma parte. E dessas guitarras aqui, claro, né? Cada uma tem uma história. Isso. Por exemplo, é um presentaço de um cara bastante conhecido. É, essa aí eu ganhei do André Gerais Satti, né? Um guitarrista, violonista da MPB, super conhecido. E as outras? Qual é a história? Aquela corda rosa. Bom, essa ali foi, assim como dizer, eu fui lá nos Estados Unidos buscar pessoalmente, né? Com o suor, no primeiro trabalho, né? Eu tocava em bar, na noite. Então, eu juntei uma graninha e comprei ela. Hoje, ela tá bastante modificada, né? Essa aqui é uma guitarra Moraes, né? De um luthier aqui de Canoas. A de Fialho, né? Também do luthier de Cachoeirinho. Todas feitas aqui no Estado. E tem galuxas fazendo um trabalho muito bom. Sim. Essa aqui, né? Esse aqui é um violão. O violão que eu uso em show. É um violão elétrico. Com um captador de grave pra deixar um som mais macio. Tem uma que eu adoro aqui. Essa aqui. É a tua preferida, essa aí? É uma das. Ela não tem alavanca, mas é uma escala menor. Essa aqui é uma Cherute. Feita em Cachoeirinha também, por outro luthier. E por que ela é, assim, especial pra ti? O que ela tem, essa guitarra? Bom, na verdade, em todas eu ajudei a desenhar e tudo. Mas é que essa aqui é menorzinha, né? E ela tá presente em todos os shows. Eu tenho músicas que eu só toco com ela. Ela te dá segurança, assim, com aquela guitarra ali. Isso. É uma, por exemplo, ela tem um som mais parecido. Ela tem mais sustentação, no caso, porque não tem alavanca, né? E tem um som mais santana, vamos dizer assim, né? E é um dos meus ídolos também. Frank, tu conviveste já nessas tuas andanças por aí, fazendo shows pelo Brasil, lá fora. Muita gente conhecida, Caetano, Gil, Pelo Gomes e várias outras pessoas que a gente já falaste aqui. Conversando com eles, o que tu acha que falta, se é que falta, alguma coisa ainda na tua carreira, pra ti, assim, como um, como guitarrista? Ah, eu acho que, eu tô numa batalha, eu acho não, eu tenho certeza. Eu estudo até hoje e pretendo estudar, sempre, né? E o que falta, talvez... Ah, eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, uma das... A batalha comigo, né? O fato disso tudo, tudo é uma coisa. Mas aquela coisa de tentar levar o meu estilo de som pras pessoas, na cidade, no estado, no país e no mundo, né? É um objetivo, quer dizer, eu nunca vou ser conhecido no mundo todo, vamos dizer assim, mas vou estar sempre aumentando o meu público. Então é esse o meu objetivo. Muito obrigado. A batalha comigo, né? Com certeza a gente se vê de novo no próximo final de semana, hein? Tchau!